A CIDADE NO BRASIL Não, não chore mais Não, não chore mais Em que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro sobre o sol Vou observando hipócritas Disfarçados rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais As recortações Retratos do mal em si Eu sei Melhor é deixar pra trás Não, não chore mais Não, não chore mais Eu te peço, baby Não, não chore mais Não, não chore mais Em que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro sobre o céu Vou observando estrelas Junto à fogueirinha de papel E quentar o frio E quentar o pão E comer com você Os pés de manhã Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, 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 tudo Vai na fé 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 Não, não chore mais Não, não chore mais Eu te peço, baby Não, não chore mais Não, não chore mais Em que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés de manhã Pisar o chão, eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai na fé Tudo, tudo, tudo vai na fé Tudo, tudo, tudo vai na fé Tudo, tudo, tudo vai na fé